Nós vamos discutir as emendas, os destaques em Globo, e foi lido o PLN2. Eu acho que o governo, nesse momento, precisa e quer votar esse PLN2 por uma razão muito simples. Ele está numa encalacrada no orçamento. Então, é óbvio que a oposição, nesse momento, quer derrubar vetos que o governo não quer derrubar. Como é a questão da dupla cota das mulheres, como é a questão dos computadores para as escolas e assim por diante. Eu quero novamente dizer o seguinte, só veio esse projeto para cá porque o governo, no orçamento, ele mesmo atropelou as normas de ajuste fiscal e ele está tendo que fazer aqui um afrouxamento para não furar o teto. Preciso que se esclareça isso. Então, na termos da LDO, todos esses programas, o PRONAMP, o BEM e tal, eles não podem ser votados, não podem ser votados com a redação dada à LDO. Então, era obrigatório que ache uma medida de compensação, que é isso que eles estão fazendo. Então, para manter as emendas que foram prometidas para os parlamentares da base do governo, eles estão criando um espaço fiscal no orçamento e é óbvio que isso aqui é uma manobra, é uma ginástica política para não se furar o teto de gastos. E o que a gente queria dizer é o seguinte, na prática, o que nós temos que verificar é que medidas nós deveríamos tomar para ter um orçamento de verdade, para ter um orçamento que fosse resposta a brutal crise econômica, sanitária, política, social, ambiental que nós estamos vivendo. Então, aqui no orçamento, entende, não tem espaço para se discutir um auxílio emergencial mínimo de 600 reais. Não há espaço para se dar uma resposta efetiva e não negacionista ao tratamento da pandemia. Está aí faltando vacina, está faltando kit intubação e assim por diante. Ou respostas à altura do momento de verdadeira guerra, nós estamos numa guerra. Então, ao invés do governo mandar para cá propostas como a desoneração, acabar com as desonerações, entende, uma reforma tributária para valer, para taxar aqueles que podem pagar, tratar como lidar com as reservas que estão estocadas aí no Banco Central do Brasil, as reservas internacionais, nós estamos discutindo pequenos espaços fiscais que garantam emendas para parlamentares amigos do governo. Então, é lógico que a gente tem que denunciar isso aqui, entende. Na verdade, não é uma preocupação com o emprego, com a renda. E eu estou falando aqui de um desemprego de 14 milhões de pessoas. Eu estou falando de desalento de 3 ou 7 milhões. Estou falando de mais 20 milhões de brasileiros que não têm emprego no nosso país ou ocupam pouco tempo ou estão na informalidade. Isso tudo não há respostas estratégicas. Então, a discussão do orçamento, nesse momento, é uma encalacrada em que o governo se meteu. Ele tem que dar o dinheiro das emendas de um lado e ele está fazendo uma ginástica, uma articulação para poder manter um espaço fiscal. Por isso, a oposição quer a derrubada dos vetos, sim, que prejudicam a classe trabalhadora brasileira. E esses vetos foram feitos aí ao longo do tempo. Muitos vetos que são prejuízos aos nossos estudantes, aos trabalhadores brasileiros e, particularmente, a mulher provedora, que é o veto 35, que a gente quer a derrubada, senhor presidente e senhores deputados. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.